Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tá muito frio, tá um vento forte. Dá pra vocês verem pela árvore aqui. Mas eu não posso deixar de mostrar pra vocês que esse jardim é maravilhoso aqui, ó. Tá na beira da piscina, mas não tá dando piscina, né? Com esse frio, olha a água mexendo. Muito vento. Você entra aqui, ó, tem onde pisar, olha que legal. Você não pisa na grama. Você não suja o pé. Tem aqui essa surca viva, tem essa árvore que vem de amarela. Tem uma babosa aqui. Olha a sica. Ali é o cantinho do Liro da Paz. Aqui as orquídeas, tá no templo de orquídea. Olha que bonita. Olha a ideia da primazia. Ela fez com um pneu, esse tucano aqui. Ficou muito bacana embaixo desse pinheiro aqui. Com o pneu, ela fez também essa carriola aqui. Olha que bonita. Cachê de suculenta. Quem não gosta de suculenta, né, pessoal? Escreve nos comentários se você tem alguma suculenta aí na sua casa. E se for o Alexandre que fez, essa lixeira aqui com o resto de madeira que ele tinha aqui. A estrelissa. Aqui tem uma carriola bem pequenininha que ela ganhou da Cirlei Escolaro. Olha só que chique. Um charme, né? Aqui é para passarinho. E aqui, ó, ela fez o cisne de pneu branco. Foi muito legal aqui do lado da namoradeira. Ela colocou umas plantas aqui. E olha só na beira aqui, ó, da piscina, esse jardim. Que maravilha. Olha só, tem essa planta verde e já vem essas roxinhas aqui decorando. E tem esses pneus com mais suculenta. Na chácara da primazia tem bastante suculenta. Todo mundo gosta. Olha só que bonito. Vou mostrar uma imagem para vocês daqui. Olha a imagem da chácara aqui, gostoso. Bem legal, né? Olha aqui. Uma imagem aqui. Bonita aqui. Jardim. Árvores. Um lugar bem aconchegante. Um lugar bem de paz. Bem gostoso de ficar. Não importa o lugar. Desde que seja seu, que você tenha nele muito amor, muito carinho. Ame seu lar, ame sua casa, ame seu espaço, ame tudo que você tem. Nunca imagine o que você não tem. Mas agradeça a Deus por tudo que Ele te deu. Tenha um ótimo dia. Nesse lugar. Não disse.